E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá sendo o episódio 6 da minha série que é o Guia dos Dragões. E pra esse episódio eu selecionei um dragão muito legal e muito interessante, que muitas pessoas vêm pedindo pra eu falar sobre ele. E como tá escrito aqui no título, o dragão de hoje é o chicote cortante. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui em cima no card vai estar anexado a primeira temporada do Guia dos Dragões pra quem quiser reassistir algum episódio. E aqui embaixo na descrição vai estar o nome da música e o nome do jogo de fundo, pra quem se interessar. Chicote cortante, uma espécie de dragão com uma aparência única e características marcantes. Sendo aí uma das espécies mais diferentes que já apareceu na série Dragões Corrida Até o Limite. Esses dragões em relação ao seu visual possuem uma cauda longa, cheia de espinhos, enormes asas, escamas refletivas e dentes que envolvem a borda da boca. Ainda por cima, todo o seu corpo é formado por um tipo de armadura metálica, mostrando que é um dragão visualmente interessante. É falado que apenas uma única lâmina da cauda do chicote cortante é tão mortal quanto um machado de batalha mais afiado e que com certeza foram os dragões mais casca grossa que os cavaleiros já enfrentaram. Então isso quer dizer que essa espécie se encaixa na classificação extremamente perigoso. Pra se ter noção, eles conseguem facilmente cortar um viking ao meio em apenas alguns segundos, ou cortar qualquer coisa que entre em contato com suas lâminas. Além de serem muito perigosos, eles ainda possuem uma natureza agressiva e hostil, então tem que tomar muito cuidado ao se encontrar com um chicote cortante, porque eu tenho certeza que você não voltará para contar a história. Devido a esse fator de agressividade, dragões dessa espécie são de difícil treinamento, ou seja, para treinar esses dragões você terá muita dificuldade. Porém nesse universo, como nada é impossível, pra conquistar o coração desse dragão você precisa mostrar que é digno da confiança dele. E principalmente não representar nenhum tipo de ameaça. Dessa forma, ele irá começar a criar um certo vínculo com você. Sendo assim, com o tempo, esse dragão vai ficando cada vez mais dócil. Lembrando que existem mais maneiras de treinar um dragão. A Heather, por exemplo, cuidou da tesoura de vento quando ela estava muito ferida. E além disso, ela usou o método de treinamento mais utilizado pelos cavaleiros de dragões, que é colocando a mão contra o focinho para formar uma amizade por meio do vínculo físico. Uma pergunta que muitas pessoas têm até hoje é o porquê o chicote cortante da Heather se chama tesoura de vento. E agora eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, dragões dessa espécie são considerados dragões acrobáticos, já que são extremamente ágeis e muito rápidos voando. E isso faz com que eles consigam fazer manobras no ar com muita facilidade, se movimentando entre lugares relativamente estreitos, sem esbarrar nas paredes ou nas construções em volta. Além disso, esse nome dado aqui no Brasil, tesoura de vento, é o nome de um fenômeno meteorológico que ocorre quando há uma rápida variação de corrente no vento, que é quando ele muda de direção. Enfim, eu não sou geógrafo nem meteorologista, mas é basicamente isso. Voltando a falar da tesoura de vento, além dessa relação com a velocidade e a agilidade dela, esse nome, se traduzir da versão inglesa ao pé da letra, fica navalha, que faz jus a uma das habilidades dela, que é cortar as coisas com as lâminas do seu corpo. Muito interessante! Esse dragão, acho que não é mais novidade, né? Faz parte da classe afiada, devido ao seu design todo navalhado e cheio de lâminas. Aliás, seu corpo inteiro é formado por chapas metálicas, e eu não sei se vocês sabem, mas esses dragões podem ser considerados de porte médio. E ainda por cima, possuem um conjunto de habilidades muito forte, capaz de destruir tudo pela frente, sendo uma de suas habilidades mais secretas, pelo motivo de que não foi mostrado na série. Esses dragões possuem lágrimas venenosas, disso vocês não sabiam. Todo o seu corpo é projetado para sua autodefesa e, consequentemente, para o ataque. Então, devido a isso, eles conseguem fazer da sua cauda um tipo de chicote, podendo até lançar espinhos, igual o Nether mortal e outros dragões dessa classe. E esse também foi um dos motivos de darem esse nome à espécie, onde rapidamente podem cortar seus inimigos sem nenhuma dificuldade. Tá, mas a gente só fala de habilidade, velocidade, força, e acabamos esquecendo a característica mais importante, a inteligência. Os chicotes são muito inteligentes, e são capazes de se comunicar facilmente, respondendo com precisão os comandos do seu treinador. Outro fator que não podemos esquecer é o seu poder de fogo, que é bem singular em toda a série, e é mostrado como um tipo de fogo azul, que é capaz de resistir à chuva e consegue queimar um viking a 30 metros de distância. É um fogo bem forte, e pela sua coloração azul, podemos dizer que é um fogo baseado em gás e hidrogênio. Uma curiosidade sobre essa espécie é que mesmo eles sendo bem hostis e perigosos, eles não estão em extinção. E na série Corrida Até o Limite, podemos encontrar vários desses dragões em diferentes idades e gêneros. E o mais interessante deles é que quando observamos todo o seu corpo metálico, imaginamos que eles sejam pesados, porém, em contraproposta, eles são relativamente leves. E conseguem até boiar em uma superfície com água, mas isso não quer dizer que eles sejam fracos, até porque um chicote cortante é um dos dragões mais resistentes de todo o como treinar seu dragão. Eles são capazes de resistir a ataques com flechas, lanças e outros projéteis. Aliás, a Hedra até usa as escamas da tesoura de vento como armadura, e isso é bem interessante, porque dizem que a armadura desse dragão pode até suportar o ataque de um Fúria da Noite, sem demonstrar nenhum tipo de dano ou ferimento. Os chicotes podem possuir escamas metálicas e muito fortes aos ataques, porém, nem mesmo eles escapam das vulnerabilidades. Então sim, até eles possuem fraquezas, e uma delas é a sua própria barriga, que por incrível que pareça, mesmo com toda aquela proteção, o ponto mais fraco do seu corpo é a sua barriga. Então, algum ataque em cheio nessa região pode derrubar um chicote cortante que esteja voando. Outra fraqueza que eu achei bem legal é que se o seu rabo estiver preso ou acorrentado, esses dragões não conseguem usá-la de forma alguma, pois todos os músculos do seu corpo agem simultaneamente. E outra curiosidade é que eles nascem cegos, assim como os sentinelas. Porém, ao longo do crescimento, eles começam a adquirir a visão, e assim começam a enxergar. Esses dragões em sua forma asa de titã ficam até que bem normais em relação à sua versão adulta. Eles apenas aumentam um pouco de tamanho, ficam mais escuros, e seus olhos atingem a cor vermelha. Lembrando que essa forma pode ser encontrada nos jogos Dragões A Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham gostado, e principalmente tenham aprendido um pouco sobre esse dragão, que é o chicote cortante. Lembrando, se gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui no próximo episódio dessa série. É isso, me siga também no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aqui na tela, e faça parte do meu servidor do Discord. Lá você pode fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão, e muito mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho